Quanto tempo faz da última vez O motel Afrodite perdeu um casal freguês Suíte 22 Se eu não me engano 23 Per noite depois do café amor Mais uma vez E dar saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dar saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente E dá saudade daquela hidroborbulhando E você me chamando pra gente se amar Dá saudade do bolso do beijo daquele lugar E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho E a roupa de cama pode até mudar Mas juro que seu cheiro ainda tá lá E volta e meia eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa, eu choro e abro o vinho Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente Mas hoje a moça da cabine que adorava a gente Com dó de mim falou Segue sua vida ele saiu no carro da frente Através desse venho comunicar E quem o chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse venho comunicar E quem me chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Uma semana é pouco demais para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público manifestar minha indignação Notar de repúdio pra quem nunca valora um coração Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita coração Luís Depois de um mês Tenta descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contasse que não acredita Não conseguia até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto gosto do seu beijo É um absurdo Quando eu te beijo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Quando eu te beijo para tudo Sabe o Tio Antio Paco Rabanne Aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte Que eu te beijo para tudo A vida que eu te beijo para tudo Sabe o que eu te beijo para tudo Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos Quando você renascer Ah! 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 Tente descrever como eu te vejo Tô olhando Olhando blocos de notas, senhoras E se eu te contasse que não acredita Não conseguia até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo para tudo, quando eu te beijo para tudo Sabe o two-one-two, baco-rabanha, aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado, coitado Só pra você saber, pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer, só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Só pra você saber, pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer, só aqui dois bilhões de anos quando você renascer Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo, escondendo lágrimas E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela E choro na despensa, no chuveiro quente Num filme de romance, disfarçadamente Mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir eu perco ela e ela Se ela descobrir eu perco ela e ela Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo para encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não resisti Quando menos esperava O seu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que chegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Tentei fazer valer a pena Tentei fazer valer a pena Mas achei Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo Te faz um favor Melhor eu sumir Fui Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena Só sei que eu senti amor Pena Pena Só eu senti amor Tentei ser um cara perfeito Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor O que faço Com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena Só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Vinda Vinda só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Uma noite de lua Uma noite de lua cheia Quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível Eu vejo invisível O vento traz Os seus cabelos Tão suave Tão suave Só eu senti amor Só eu senti amor Você me faz Você me faz sorrir Do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro É o meu porto mais seguro E minhas tempestades E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma Você me acalma E ilumina Minha vida É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor Que os corações Se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende E sente o quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor Chega assim de repente Quando o amor Toma conta da gente Quando o amor é verdade Quando o amor é fatal Quando o amor Toma e acorda contigo Quando é seu companheiro E amigo É verdade É total É total É por amor E os corações Se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende E sente o quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo Melhor eu rir Tudo bem Vai ser melhor só Se tiver que ser assim Se tiver que ser assim É que pensando bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Já que demorei Pra terminar Dói Não era só comigo Não era só comigo Que você ficava Foi muito difícil Ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração Meu coração ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez a gente se encontrou Na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue Dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue Dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir te ar Melhor Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir te ar Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar Que tudo isso foi ilusão Tudo esse tempo eu perdi em vão É difícil É difícil Ter que aceitar Meu coração Ele não deixa não Se faz de povo Não tem jeito não Só a vida Pode explicar Que talvez Que talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue Que dizer nada além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue Não consegue dizer nada além do que Adeus Melhor eu ir te ar Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir te ar Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim Melhor pra mim Que desculpa eu dou agora Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falar Pra Pra Falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Que desculpa Que desculpa Eu dou agora Pra justificar Mais uma vez Mais uma vez Que mentira Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz E te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Vem Eu quero ser capaz De te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Penso em você Tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia, cuidada, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa Se namoro, tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Você me dizia, cuidada, mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço Tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo Por erros que eu sempre quis escutar Dói tanto, tanto Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Foi com a dor que eu aprendi A dar valor ao amor Só quem chegou tão perto Sabe os encantos desse mar Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade, essa dor que vale a alma Que magoa, que magoa Dói tanto Dói tanto